Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Está bem pertinho da gente mudar isso e falar quem tem mais tem 11, meus amigos palmeirense Acabou a gorinha, Palmeiras 3, Botafogo 1, meus amigos palmeirense E o Palmeiras acaba de aumentar ainda mais a vantagem que tinha, que era de 9 pontos E agora é de 10 pontos, meus amigos palmeirense Pode comemorar, na minha opinião, não é falta de humildade, não é soberba Para mim o campeonato brasileiro acabou e já é do nosso grandioso Palmeiras Calma, Jean, calma, não vamos entrar nessa soberba Não é soberba, meus amigos palmeirense Restam agora 9 rodadas E o Palmeiras tem 10 pontos de vantagem Então, dessas 9 rodadas, pode tirar 3 rodadas aí Que o Palmeiras pode até perder, que nada vai mudar Mas não quer dizer que o Palmeiras vai perder 3 rodadas seguidas, meus amigos palmeirense Próximo jogo do Palmeiras é dentro de casa contra o Curitiba E é jogo para o Palmeiras ganhar novamente e ainda aumentar mais ainda essa belíssima vantagem Que temos na liderança do campeonato brasileiro, meus amigos palmeirense Palmeiras começou o jogo muito bem, estava num momento melhor na partida Onde o Botafogo abriu o placar com um golaço ali do Tiquinho Soares Muitos torcedores do Palmeiras criticando o Everton Falando que ele poderia ter pego aquela bola Ele ainda chega a encostar na bola Eu acho que foi mérito ali do atacante de pegar a bola de primeira E acertar o ângulo e fazer o gol Mas logo em seguida, questão de minutos O Palmeiras empatou com um pênalti ali O jogador ali teve a intenção de meter a mão na bola Até que enfim, o VAR apareceu a favor do Palmeiras e deu pênalti para o Palmeiras Gustavo escapa em uma excelente cobrança Tira do gatito e faz 1x1, meus amigos palmeirense Empatando a partida lá no Newton Santos Logo depois, em belíssima jogada do Joaquim Piqueires Meu Deus do céu, que jogada foi aquela, meus amigos palmeirense Tá de parabéns o Joaquim Piqueires, hein Aquele jogador lá do Botafogo vai sonhar com o Piqueires hoje Uma belíssima jogada Achou ali o Mike, que entrou ali como um ponta Jogou muito bem hoje também E fez 2x1 Palmeiras E assim terminou a primeira etapa Na segunda etapa, o Botafogo gastou todas as suas forças No primeiro tempo E no segundo tempo só deu Palmeiras O Botafogo totalmente perdido Palmeiras roubando ali muitas bolas no meio de campo E foi assim aonde aconteceu o terceiro gol do Palmeiras E o Palmeiras matou a partida Até que enfim o Palmeiras matou uma partida, hein Com um gol ali do Dudu O Danilo Dominou, girou O Dudu chegou logo batendo lá no cantinho E fazendo 3x1 para o nosso Palmeiras E matando a partida Logo após, o Zé Rafael foi expulso Tomou seu segundo cartão amarelo E o Palmeiras ficou com o jogador a menos Mas mesmo assim o Palmeiras muito encaixadinho Muito consciente no que fazer Segurou o placar E o Botafogo não teve chance nenhuma de gol Mesmo com o jogador a mais E olha que o Palmeiras ainda poderia ter feito o quarto gol ali Com o Rafael Navarro Com a belíssima arrancada do nosso lateral Vanderlan Deixou ali o Navarro na cara do gol Mas ele chutou, bateu na marcação E foi para fora E terminou assim Palmeiras 3x1 Nessa partida de hoje Eu tive uma pontinha de esperança Que o Abel Ferreira poderia colocar o garoto Hendrick Porque estava 3x1 O jogo estava tranquilo para o Palmeiras Mas com a expulsão do Zé Rafael Impediu aí o Abel Ferreira colocar o garoto Hendrick Mais uma partida por conta de expulsão Que eu acho que o Abel não colocou o Hendrick por conta disso Mas na próxima partida em casa contra o Curitiba Se ligue torcedor palmeirense Que essa partida o Palmeiras pode colocar o garoto Hendrick Para estrear no profissional com a camisa do Palmeiras E eu vou torcer muito para isso acontecer Comemora meus amigos palmeirense O 11º título da história do Palmeiras está chegando E a gente vai comemorar muito esse campeonato meus amigos palmeirense Vamos que vamos Vamos gritar é campeão mais uma vez nessa temporada Se anima torcedor palmeirense Vamos Palmeiras, vamos Palmeiras, vamos Palmeiras Vamos que vamos Que o título está muito perto meus amigos palmeirense Mande o seu áudio para o programa das 7 horas de amanhã Que amanhã tem para a gente ouvir a opinião do torcedor palmeirense Que está muito perto de soltar o grito de Em Deca Campeão Brasileiro O único time que é Deca Campeão E o único time que vai ser Em Deca Campeão Brasileiro Comemora torcedor palmeirense Deixe o seu like, se inscreva no canal Verdão Campeão E vire apoiador do canal Porque esse mês terá a 7ª camisa Que vamos sortear para o torcedor palmeirense Tamo junto, é nóis Fica com Deus e avante, palestra!